MÚSICA Santiago Exatamente Vem de onde? De Braga Uma grande cidade Eu vim aqui abençoar este programa Porque antigamente Deus te abençoe o meu filho Oremos irmãos Apelo com a bola das mãos Antigamente Temos aqui os espinafes Eu também queria experimentar este microfone É, é Isto não havia nada disto Sabes que lá no convento antigamente Nem se pode usar muito Também é assim, é a idade É a idade Essa idade já não está com nada Não te ajuda em nada Não viram nada Antigamente lá no convento Quando se servia Bananas na sobremesa As freiras eram Agora não, agora é as segundas loucas Exatamente, estás a ver Mas era o seu bispo que servia a banana? Não, não, eram os assessores que serviam a banana Ah, os assessores Agora, a partir do momento que eu estou aqui Era uma bananada Fazia um batido Exatamente, um batido Vais ver que futuramente vai ser Chatters De gente a assistir Chatters De patrocinadores Olha, até mandei bicho Chineses Chineses Banana que começas logo aí a deitar coisas pela boca É assim que se fala Sabes que lá na diocese não há nada disto Falta dá bicho Isto azul faz-me brabar qualquer coisa Acho que as freiras são muitas Gelado Gelado Pronto A melhor Deus o avançou o meu filho e a vocês todos também Isto tem aqui gente muito bonita Tem, tem Tem sempre gente muito bonita Exato E tirando os joens e o tilé virruba Os rojões Falando em rojões Falando em rojões Falando em rojões Até vou já comer um bocadinho Queres-te segurar aqui no mito Não se pode comer muito, Sr. Bispo? Eu seguro No mito a gaitas Eu seguro Já vai Deus o avançou a todos Mas eu daqui a um bocado eu volto É, pronto Até já Eu gostei muito de falar Que fosse um baita Não, não, não Obrigado Obrigada, tchau Palminhas Beijinhos Boa viagem para Braga Não pode ver isto, Sr. Acabar É esta e eu gosto Mas como é que é Desde o meu tempo não havia nada daquilo Aquilo é saias, como é que é aquilo? Aquilo é só por onde foi Aquilo é só por onde é Aquilo não parece mas é mais é um cinto É uma genoveva há 30 anos atrás Faz-me lembrar Espera, espera Espera que eu tenho que fazer uma coisa Olá O que é que ela vai fazer? Agora é só desfilar. Eu quero um like, baby. Pronto. Tinha vontade de fazer isto. Estava a ouvir a música, estava animada. Pega, sou eu. Também quero um like. Beijo. Agora sou eu. Eu não tenho Facebook. Eu não tenho Facebook, mas depois faz-me um like. Isto aqui é chai. Ou é chintos? Isto no meu tempo não havia nada. Isto faz-me lembrar uma senhora lá da minha terra. E de onde é que você tem? 59. Parece nada, abelha 73. Exatamente. Posso pedir ajuda? Só lá de casa. Onde é que comprou isto? Lê. Não sabe ler. Quero os óculos. Dá um beijinho à prima que está aí ao teu lado. Oh, anda, inda-se-a. Não pode dar beijinhos. Beijinhos para o seu visto. Não sei, lego, eu só tenho a terceira classe. Mas essas letras estão um bocado pequenitas para mim. A gente lhe manda aumentar. Dá um ou dá dois? Dá um ou dois beijinhos? Dá uma que a força é que lhe duas. Exatamente. Mas para recapitular aquilo que eu estava até a dizer, que fez-me lembrar agora uma senhora da ordeia, que ela de vez em quando... A ordeia. A ordeia. Ela deixa para o cemitério, deixa para o cemitério. Para a cerveja, não é? Calma, calma só um bocadinho. Isto é do coração. Isto é do coração. É. Isto é do coração. Agora é para a canalha. Vá. Rápido. Ah, tem que ser, tem que ser rápido. Vale, vale, vale. E fez-me lembrar isto. Lá uma senhora que tinha lá na minha ordeia, porque eu estava... Quando eu ia lá para o cemitério, chegava lá... Sim. Em cima da campanha. E eu assim... Oh, nossa senhora. E ela no dia a seguir outra vez, chega lá e... É para lavar. Eu até cheguei lá e disse... Oh, meu senhora, porque é que você está a fazer isso? E ela assim... Cada um chora para não ter mais saudades. Ah. Ah. E pronto. Olha, Deus abençoe. Abençoe. Exatamente. Exatamente. Agora, vou te deixar... Absoluta. Ou pensas que nós... Não sei, só estou a perguntar. Está respondida. Boa. Deus abençoe novamente. Vale. Adeus. Tchau. Até amanhã.